Mas quem é o responsável pelo prontuário médico? Nesse vídeo, iremos falar da resolução do Conselho Regional de Medicina, que determina a responsabilidade do documento. Vamos lá? De acordo com o CRM, o documento é de responsabilidade na seguinte ordem. Ao médico assistente e os demais profissionais que compartilharam do atendimento. A hierarquia médica da instituição nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como dever zelar pela qualidade da prática médica ali desenvolvida. A hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias da clínica e o diretor técnico. É obrigatória a criação da comissão de revisão de prontuários nas instituições de saúde, aonde se presta assistência médica. Essa comissão será criada por designação da direção do hospital, por eleição do corpo clínico ou por qualquer outro método que a instituição julcar adequado, devendo ser coordenada por um médico. Uma vez criada a comissão de revisão de prontuários, ela deverá exercer as seguintes atividades. Observar os itens que deverão constar obrigatoriamente no prontuário, confeccionado em qualquer suporte, seja eletrônico ou de maneira física. Tais como a identificação do paciente com todos os seus dados completos, desde o nome, nascimento, sexo e endereço. Anamnese, exame físico e exames complementares solicitados e seus respectivos resultados. Hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e o tratamento efetuado. Deverá constar a evolução diária do paciente, com data e hora, a descrição de todos os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido, além da identificação dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente quando elaborados ou armazenados em um meio eletrônico. Devemos observar que nos prontuários, ainda realizados de maneira física, ou seja, no papel, que a letra do profissional que atendeu o paciente, ela deve ser legível, bem como a identificação dos profissionais que prestaram o atendimento. São também obrigatórias as assinaturas e o respectivo número do CRE, Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível ver a história clínica do paciente, deverá constar um relato médico completo de todos os procedimentos realizados e que tenham possibilidade o diagnóstico ou a remoção para outra unidade. A responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio dos prontuários cabe ao médico assistente, a chefia da equipe, a chefia da clínica ou a direção técnica da unidade. É importante a gente mencionar que a comissão de revisão de prontuários, ela sempre deve manter uma estrita relação com a comissão de ética médica da unidade, com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações realizadas. Nesse ponto do vídeo, você pode me perguntar, existe a possibilidade de rasuras e correção no prontuário? Bom, em relação ao prazo permitido para completar esses itens do prontuário, é importante esclarecer que essa situação não é prevista no Código de Ética Médica, uma vez que cabe ao médico ou aos profissionais da saúde preencher o prontuário imediatamente após o atendimento. No entanto, a correção de erros ou omissões no prontuário do paciente podem ser implementadas vindo a atender eventuais falhas no preenchimento. A melhor maneira seria de não substituir uma parte já preenchida do prontuário, mas sim anexar no final do prontuário uma folha que indique as correções. Essa folha vai precisar estar datada e assinada, bem como descrita a justificativa para a correção. Tal medida pode tornar o ato da correção mais transparente, sem que o prontuário sofra qualquer tipo de alteração. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o documento. Dúvidas? Estamos à disposição.